Olá galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu quero te convidar a se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. A tão esperada neve chegou nas Serras Gaúchas. A neve está caindo e se acumulando rápido, mudando completamente a paisagem, deixando várias casas, árvores e ruas cobertos de branco. Todo este frio foi causado por uma intensa e histórica frente fria, a maior já registrada no Brasil. Ela fez com que a neve caísse antes mesmo do início do inverno. Essa massa de ar polar chegou junto com um ciclone extratropical e fez com que as temperaturas ficassem abaixo de zero no sul. Estamos sob influência do fenômeno Laninha. Vamos ter outras ondas de frio intensas durante o inverno inteiro. Esse será o ano mais frio do que os anteriores. O ano mais frio intensas durante o inverno inteiro. O ano mais frio intensas durante o inverno inteiro. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreva no canal e ative o sininho e compartilhe com amigos. Eu vejo vocês no meu próximo vídeo.